E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro galera, é a nova série do canal, vocês pediram, eu tô trazendo as 8 cartas mais utilizadas na semana ou na quinzena, vai depender de dar a aceitação de vocês aí, ou eu vou trazer por semana, eu vou trazer de quinze em quinze dias, entendeu? Mas antes galera, gostaria de agradecer aí, estamos chegando a marca de 94k de inscritos, tô felizão, tudo indica que antes do final do ano eu vou, porra, ter esse presente de Natal aí né galera, chegar a 100k, muito obrigado, sem vocês aí galera, o canal não é nada, entendeu? Brota o like aí, arrebenta aí, comenta, divulga o canal, os amigos de vocês, e você que tá conhecendo o canal hoje, dá essa moral aí, aciona aquele sininho lá e se inscreve no canal, beleza? Mas vamos fazer o seguinte, vamos pra oitava carta mais utilizada no momento, galera, é o seguinte, é o veneno, o veneno tava sendo uma carta esquecida, mas depois dessa atualização que nós tivemos dessa semana, o veneno entrou na oitava colocação, porque ajuda demais contra exército de esqueletos, contra esqueletos, contra aquelas edificações que ficam lá, principalmente a lápide que o pessoal tá utilizando demais, mosquiteira, servos, horda de servos, ajuda demais, a mosquiteira então galera, se jogar um zap com veneno, já era, leva ela de ralo, a princesa também, as arqueirinhas, entendeu? Então vai ser muito útil novamente o veneno, agora nós vamos pra sétima carta galera, bola de fogo, sou eu bola de fogo, o calo tá de matar, tô zoando galera, só pra descontrair um pouco o vídeo né, porque não é batalha, não é nada, entendeu? Bola de fogo, a bola de fogo, tem gente que sempre utilizou ela, então se você tiver a bola de fogo bem upada, você leva uma torre quando tiver faltando poucas vidas lá, entendeu? Vai de acordo com a bola de fogo que tu tem aí, o level dela, ela ajuda a combater as hordas de servos, esqueletinho, o mega servo, a bola de fogo com zap leva o mega servo, A bola de fogo ajuda a combater os bárbaros, os bárbaros que vão, vem apelão, ajuda a destruir a lápide, canhão, ajuda a destruir o inferno, a bola de fogo é muito útil, entendeu? E hoje tá sendo muito utilizada, justamente por causa dessas atualizações que teve, desse balanceamento e a galera tá utilizando demais Então vamos pra sexta posição galera, isso mesmo, a sexta posição fica no espírito de gelo, entendeu? O espírito de gelo ele custa 1 de elixir, então ele já vem sendo utilizado há bastante tempo, tá sempre entre as 8 cartas mais utilizadas, entendeu? Tá beirando ali, e hoje ela ajuda muito a congelar uma tropa e a outra vir por trás da arrebentando ela, Ajuda a congelar uma torre, um combinho de espírito de gelo com corredor, espírito de gelo, corredor e golem de gelo, corredor e valquíria A galera utiliza muito, um zap com espírito de gelo, leva a horda de servos, leva aquela exército de esqueleto, ajuda demais Mas leva a princesa, e ajuda de muito, leva as arqueirinhas, ajuda demais, então ficou em sexto colocado, a galera tá utilizando muito Porque um de elixir né, baratinho, rapidinho tudo gira Em quinto lugar galera, nós temos o nosso tanque, eu utilizo demais ele, fiquei muito bolado que eu gemei Gastei um dinheiro no gigante e a supercell deu uma nerfada nele, entendeu? Mas ainda continuo utilizando ele, o meu tá até no level 8, tô focando pra jogar ele pro level 9 O gigante, ele é o tanque do momento, entendeu? A galera tá utilizando demais o gigante, entendeu? Ele foca direto na torre ou na defesa, entendeu? Se você tiver com o gigante com o zap na mão, o camarada jogar inferno, você consegue levar inferno dele Se você usar o time certinho ali O gigante junto com o mega servo por trás, é uma excelente jogada junto com a mosqueteira, entendeu? Você pode jogar uma bolinha de fuga ali, também pode atrasar aquela exordem de servo, até mesmo servo comum E ele foca na torre, chegou na torre, é bingo, é porradeiro, é destruição total, entendeu? Por isso ele tá na sua quinta colocação A nossa quarta colocação galera, fica para as arqueiras Era uma carta esquecida, quase ninguém tava utilizando Mas, de um tempinho pra cá, começaram a utilizar bastante as arqueiras junto com o golem Entendeu? Ela vindo por trás, porrando tudo, ainda mais que ela dá dano a aéreo Entendeu? Ela praticamente tá substituindo a princesa, né? Que a princesa é muito frágil O tronco destrói ela muito fácil Tem as flechas também, dependendo da flecha, ela destrói as arqueiras Mas beleza A arqueira, ela pode destruir tanto o aéreo quanto o terrestre E ela bate muito mais rápido que a princesa Mas agora vamos pra terceira carta Que era uma carta que veio, uma carta lendária Que ninguém queria, eu principalmente Porra, quando abria o baú da galera Vinha ela direto Que é o famoso tronco Quanta vez eu falei, Supercell tá me estranhando Tronco não, Supercell Hoje é uma carta top Entendeu? Geral tá utilizando Ela destrói a princesa Ela destrói aqueles esqueletos E ajuda demais no ataque Ajuda demais na defesa Ela afasta as tropas E aquele empurrão que ela dá nas tropas Aquilo ali leva muita vantagem Pra você, no caso que tá utilizando ela Que você vai dar muita porrada na tropa do inimigo Enquanto tá distante até chegar próximo de você Entendeu? Agora, o segundo lugar galera É o famoso zap O choque Geral tá utilizando Geral sempre utilizou Supercell deu uma nerfada Diminuiu o ritmo Mas sempre tem alguém utilizando Com corredor Com gigante Com golem Com peca Com balão Geral tá utilizando Porque ele ajuda demais Um zap Junto com o espírito de gelo Leva a horda de servo Eleva aqueles servinho comum Só o zap já leva os esqueletos O exército de esqueletos Ajuda também as vezes na torre lá Quando tá pouca vida lá Pra poder tirar Muito top Entendeu? Por isso que ficou em segundo lugar E primeiro lugar galera Todo mundo já sabe Todo mundo tá utilizando Ainda Mesmo a Supercell Tendo dado uma porradinha nele É o mega servo Continua top de bola Você que tem o mega servo Opa ele Entendeu? Que ele é muito massa Galera Tão utilizando demais Mesmo E Ele ajuda ali no combo Atrás do golem Ele ajuda no combo Atrás do gigante Que ele bate muito forte E ele aguenta Muita porrada Entendeu galera? Então tá aí Eu espero que vocês tenham gostado Entendeu? Dessa novidade aí Dessa nova série pro canal Entendeu? Deixa No comentário O que vocês acham Qual série que vocês acham Que eu deveria trazer pro canal E apoia essa série aí galera Divulga aí Compartilha com amigos de vocês Eu espero que vocês tenham gostado Tamo junto Abração Fui Galera O que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com amigos de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui